Música Vai em cima do alinhão de gruco Música Vamosantar o seu dançamento O seu dançamento vai em mim Música No seu dançamento vai em mim Música Música Eu não vou deixar o parque, se tiver mais sur mim Eu não adoro, não adoro, eu não adoro Eu não adoro, eu não adoro Eu não adoro, eu não adoro, eu não adoro Eu não adoro Eu não adoro Eu não adoro, eu não adoro 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 A CIDADE NO BRASIL No vai fazer... Se escra o meu sudah Não há blur de nunca É em me A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL